Está aqui o Jaguar I-Pace, que acaba de ser lançado aqui no Brasil. Eu estou no autódromo de Velocitá, em Mojiguassu, no interior de São Paulo, para a gente conhecer um pouquinho mais desse carro, que é 100% elétrico. Olha, um SUV elétrico, um SUV, um crossover, como você queira chamar, que tem capacidade, que tem autonomia de 300 e poucos quilômetros. Na Europa são 400 quilômetros, aqui a temperatura, até ajuda muito as baterias. Mas está aqui, para você entender um pouco mais do espírito desse automóvel, que, na minha opinião, é um dos mais bonitos desse segmento premium. É um carro que vai concorrer, mesmo na opção a combustão, combustão mecânica do Porsche Macan, que concorre com ele, sim. O preço é R$ 439 mil, é direito de poucos. Mas, olha, na pista, ele é um canhão. Nas pistas, com o Cacabueno e o Sérgio Gimenez, nem se fala, porque esse carro anda muito, e nesse campeonato está dando muito o que falar, com o final em Nova Iorque, no mês de julho, e a gente vai tentar fazer com que isso se torne realidade, que a gente acompanhe detalhes de mostra desse Jaguar, que é uma pérola de design, que eu acredito, nessa proposta visual, isso aqui é onde você vai abastecer com a tomada, colocar aqui, esperar mais ou menos 8 a 10 horas, para você ter uma média aí de 20 a 25 quilômetros, entenda isso, por hora carregada, significa que você vai deixar aí um pouquinho de tempo, não significa que você vai deixar a bateria ficar 300 quilômetros, rodou, vai carregar. Não. Usou, carrega. Média de consumo, média de gasto, 300 quilômetros, uma média aí de R$ 70,00 para o mercado do nosso Nordeste. R$ 70,00, R$ 75,00. Em São Paulo, um pouquinho menos. Mas é o quanto você vai gastar para rodar 300 quilômetros com esse elétrico, que por dentro tem um espírito esportivo, porque não falta esportividade na cabine desse carro. Uma saneta que abre igual o velal, porque ela puxa, ela saca. E olha só a cabine, o charme que é esse Jaguar. para a gente finalizar, dar essa amostra rápida, porque depois eu vou mostrar um bate-papo super legal que eu tive nessa prova, semana que vem, no nosso super programa, está aqui a traseira, o visual desse carro, com imagens em produção do meu colega Antônio Meira Júnior, está aqui. Jaguar I-Pace, tremendo SUV, e a gente vai falar mais, mais, mais e mais dele, porque é 0 a 100 em 4.6 segundos, menos de 5 segundos. Já pensou? Torque instantâneo, tocou, ele voa, é isso que você vai ver comigo, na pista, na semana que vem. Porque, ó, I-Pace, vai dar o que falar. Se você gostou do Jaguar I-Pace, vai ter muito mais, porque eu vou para a pista, vou aprender muito mais também aqui no Autódromo, viu, porque tive aula, aula de pilotagem, e você vai acompanhar isso. E olha, quer saber? Tem nosso primeiro Planeta Carro aqui no programa.